Estamos de volta e não se esqueça que você pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Mas agora hoje é sexta-feira, final de semana tá aí, tem gente que tá precisando daquele jeito ali no visual. Vamos começar agora a falar sobre o Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E essa semana o Estúdio S está com uma super promoção. Você que é lor e tá com o cabelo daquele jeito, aquele amarelo feio, aproveita e faz uma matização mais escova por 60 reais. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque sua hora. Ligue 3236-5678 e fala com a Patrícia. Alô, Patrícia, quero marcar minha hora, viu? Não perde tempo não e se arruma lá no Estúdio S. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 34 minutos. Quem tá afim de fazer uma matização dessa aí que a Marcia Lasmar falou? Meu amigo Franklin Moura, o Franklin tá querendo fazer uma matização, ele me falou. Dá um visual adequado aí ao cabelo, né? Cadê? Quem mostra o Franklin pra mim rapidinho aí? Mostra lá, mostra lá o Franklin pra mim rapidinho. Será que dá pra mostrar ali? Franklinzão, rapaz. Como é que foi a bola ontem, Franklin? Foi legal? Gabriel, vem um pouquinho pra ir. Aí, isso. Aproveita pra cobrar o pessoal, né? Dá a cobrada no pessoal. Tá pagando direitinho lá no futebol? Mas não dava pra eu ir, rapaz. Mostra o cabelo aí, Franklin. Dá uma passada de mão aí no cabelo. Eita, beleza! Esse é o Franklin Moura, nosso repórter cinematográfico. 11 horas 34 minutos, você que tá em casa. Aliás, diretor, já começa a preparar aquelas fotos aí que o pessoal tá mandando. Daqui a pouco vão mostrar o que tem pro almoço em muitas casas que estão, neste momento, nos assistindo. Obrigado pela audiência e também pelo carinho de mandar aquela foto legal do almoço. 11h35, tem participação ao vivo por telefone na tela do programa da comunidade. Ligação que vem da Redenção. Alô, bom dia! Bom dia! Com quem eu falo? Bom dia, bom dia! Se fala com o Antônio. Seja muito bem-vindo ao programa da comunidade. Vou pedir ao Ricardinho que melhore aqui o nosso retorno no estúdio, pra eu ouvir melhor o telespectador. Seja bem-vindo! Qual o motivo da sua ligação? Qual que é a sua rua? A minha rua é a rua Rio Verde. Tá feio o negócio aí. Rio Verde, tá cheio de buraco, já tá com mais de três anos, a prefeitura não vem fazer um tapa buraco aqui. Ela passou com as ruas próximas, mas não passou na rua Rio Verde. E além da sua rua, tem outras que estão na mesma situação? Tem a rua Chapada, que tá cheia de buraco. Tem a rua Calcaia, que tá cheia de buraco. Tem as ruas principais também, que tá cheia de buraco. E tem a rua Iguati também, que tá cheia de buraco. Muito bem. Eu agradeço a sua ligação e principalmente sua audiência aí na Redenção, representando alguns dos moradores que nos assistem e que também reclamam muito do problema de infraestrutura. Eu acredito que nesse período em que o clima começa a mudar e que não tem mais desculpa, é que as equipes devem trabalhar e precisam, né? Tem o dever de resolver o problema de infraestrutura, a buraqueira, que toma conta ainda de várias partes da capital e que precisa ser resolvida. Isso precisa ser resolvido de alguma maneira. Tem que agir as equipes tapa-buracos da Seminf, tem que ir lá. Em alguns locais, não adianta mais entrar com tapa-buracos. Isso é claro. Tem que entrar com um serviço mais profundo e resolver o problema de infraestrutura. E aí na Redenção não está nada fácil. Se tem mais telespectador, diretor, 11h36, o Odair está à linha do programa da comunidade. Alô, bom dia. Bom dia, amigão. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Tudo bem. Eu vou dar um abraço para você aí e quero mandar um abraço para minha esposa. Nós estamos assistindo aqui. Muito bem. Qual que é o seu bairro, Odair? Francisca Mendes 2. Francisca Mendes 2. Fala o nome de toda a família aí, além da esposa. Tem o meu netinho aqui, o Rian, a minha filha da lei que está trabalhando e o meu filho é o Odair que está lá na casa dele, lá no Alfeu de Nascimento. Eita, beleza. Bacana. Obrigado pela audiência. Um abraço especial para o Odair e para a família dele. Em nome de todos aqueles que nos assistem lá no Francisca Mendes 2. Alô, Zona Norte. Obrigado pela audiência de todos os dias. São 11 horas, 37 minutos em Manaus, diretor. Vamos falar logo sobre o Amazon Dragway, diretor. Se eu gosto de velocidade, pode ser, porque a gente está recebendo hoje aqui nos estúdios da TV em Tempo, no programa agora, o Pepe. Seja bem-vindo, Pepe. Obrigado, Manaus. Vamos colocar aqui, juntinho da tela, que daqui a pouco o diretor vai colocar aqui a marca do Amazon Dragway para a gente divulgar a segunda etapa desse evento de arrancadas. Você tem experiência no assunto, né? Faz um tempinho já, né? 18 anos na estrada. Olha só aí as virturas, cara, que bacana. As imagens da pista lá, hoje considerada a maior e melhor pista de arrancadas do Brasil. Antigamente era do Norte e Nordeste do Brasil, hoje é a maior e melhor do Brasil, eleita o ano passado pela mídia especializada. Que bacana, hein? Um campeonato fantástico lá no Amazonas Dragway. Olha só, o pessoal está com a mão no ouvido aí, meu amigo, não é brincadeira não. É porque o barulho desses motores é realmente ensurdecedor. 3 mil cavalos de potência, né? Quantos, rapaz? 3 mil cavalos. Eu acho que não tem nenhuma fazenda aqui no Amazonas que tenha essa quantidade de cavalos. Não, não, não. Eu não conseguiria, por exemplo, porque é muito cavalo com burro só, né? Eita, já pensaste, cara. Ainda bem que o Luciano Bento manda muito bem no Dragster lá. Em Manaus, você tem uma realidade que tem 3 Dragsters em Manaus, dos dois irmãos, do Mickey Atacano. É o lugar que mais tem Dragster do Brasil, até em Manaus. É importante você falar que existe um investimento muito alto, inclusive, nessa categoria, que é para colocar toda essa tecnologia numa pista como essa, né? Com certeza, com certeza. Ao longo dos 7 anos de Amazonas Dragway, um investimento muito grande, um sonho de dois irmãos que, com o apoio do pai e da mãe, se realizou, do Juliano, do Luciano Bento, da JL Frios. Investiram bastante, vem investindo, buscando melhorias a cada etapa. Por isso foi eleita a melhor do Brasil. Sabe o que me chama a atenção? É que esse investimento, não por acaso, foi feito na região metropolitana de Manaus, em Iranduba. E é estratégico, no que diz respeito, principalmente, à atratividade do local. Então, essa estratégia vem dando certo. Lá vocês têm um espaço, têm segurança, têm toda uma infraestrutura para receber os fãs deste esporte, que não reúne só os Dragsters, como você mostrou ali para a gente, mas tem moto, tem carro em várias categorias. Esse é o legal da arrancada, né, Amaral? Porque na arrancada é o seguinte, você consegue ver na pista o carro que você tem de dia a dia. Por exemplo, você vê um Gol, um Gol lá, um Golzinho, tal, que você anda, vê na rua, cotidiano, para cima e para baixo, você pega, vai na pista, tem um Gol, de arrancada, de corrida, com mil cavalos de potência. É brincadeira, né? Então, é um negócio bem legal. Opala, Chevette, Fiat, o que você imaginar, tem na arrancada. E a porta de entrada do automobilismo, a maior categoria do automobilismo nacional é a arrancada. Sabe, você sabe que eu conversava muito sobre isso com o meu amigo James Bala, que comanda nas duas rodas. Opa, meu campeão. E uma das coisas que eu falava com ele na época do Moto Velocidade era o seguinte, era o papel social que tem uma infraestrutura como essa. Que aqui o piloto, realmente, ele tem uma área para ele correr. Sim. E ele não tem mais desculpa para estar fazendo pega, por exemplo, na cidade. Exatamente. Meu amigo, se inscreve, melhora seu veículo e vai lá para a pista de arrancada Amazon Dragway. Não precisa nem melhorar o veículo, porque ele tem a categoria de acesso, que é a categoria de desafio, que é para carros de rua. O carro que o cara anda no dia a dia, em vez dele fazer o pega lá de Jamba Batista, venda do turismo. Eu não sou daqui, mas conheço os lugares, né? Estou há sete anos trabalhando aqui. Claro, claro. Então, ele vai lá para o Amazonas Dragway, toda quarta-feira é aberto. Como esses carros que a gente está vendo aí, né? Exatamente, toda quarta-feira a pista é aberta, o Open Night, paga uma mixaria para andar a noite inteira. Ele marca com o vizinho da rua de baixo, da rua de cima, o pega, vai lá para a pista, se diverte, um lugar seguro, adequado, que não tem perigo de matar e nem de morrer. Fala para a gente agora como é que vai ser essa segunda etapa, Pedro. A segunda etapa acontece amanhã e domingo, dia 6 e 7 de junho, lá na pista, no Amazonas Dragway. Uma etapa super bacana, promete muito, recordes nacionais em 402 metros, a pista que é referência em todo o Brasil. Com certeza, você que está em casa vai poder acompanhar, não pode perder essa oportunidade de conhecer o maior e melhor campeonato de arrancadas do Brasil. Quilômetro 6 e meio ali da M070? Isso, isso mesmo, isso mesmo. Bacana. Então, olha, fala também dos nomes, né? Eu acho que tem nomes importantes aí que precisam ser ditos, que fazem parte aí, que são as estrelas, né? Sim, os grandes pilotos, né? Michael Canezin, que por tempo recordista nacional da Turbo B, Miki Atacano, uma referência nos dragsters 6 cilindros, Luciano e Juliano Bento, o Márcio da Oficina 310, conhecido como boi, né? Olha só. Só me pergunta por quê, viu? Eu também não vou nem perguntar. Eu também, o Graxa, o Eric, o Eric Aiden, que é o recordista brasileiro dos Opalas carburados aqui no Amazonas. Muitos nomes, muita coisa bacana. Ali você encontra gente divertida pra caramba, o cara que é médico, que é advogado, que é juiz, que é empresário. E no final de semana ele está ali para brincar, para se divertir. Ô, Pepe, me tira uma dúvida. Eu ainda não fui lá, assim, para acompanhar um evento desses completamente. E pela minha ignorância, eu gostaria de saber como é que você faz o seu trabalho lá na apresentação. Eu vou pedir para o diretor. Diretor, separa para mim uma imagem no momento aqui da largada e segura. Que aí o Pepe vai mostrar como é que é o trabalho dele lá, aqui na TV, que é para a gente ter ideia de como é que funciona o trabalho do Pepe lá na pista de arrancada em Iranduba, na Amazon Dragway. Tá aí, vamos pegar uma largada, uma imagem de largada aí, Cristiano. Pega uma imagem de largada aí, que é para a gente mostrar como é que funciona e para o Pepe mostrar também um pouco desse talento dele aí. Nossa, como fica lotado a arquibancada, né, cara? Lotado, bastante gente, porra, imagina, imagina. E a infraestrutura, cobertinha, para o pessoal não pegar sol, hein? Nós fazemos um tratamento de pista, que é o VHT, né? Que é uma cola que se usa para os carros tracionarem melhor. Entendi. Então a pista fica grudando, que é uma beleza. E todo domingo eu faço desafio da Havaiana. Eu acho que eu tenho essa cola nos pneus do meu carro, que eu não consigo passar de 60, cara. Eu também tenho, mas o cara que conseguia andar com a Havaiana sem estourar a tira... Agora eu já sei qual é o nome. Quando me perguntarem eu vou dizer, é o tal do VHT, meu amigo. Exatamente. Você não sabe o que que é. O cara que conseguia andar na pista sem estourar a tira da Havaiana ganha 100 reais. É mesmo, né? É, ninguém nunca ganhou. Você aí coloca 100 no bolso, né? Mostra para a gente então aí com o dragster. Então vem na pista da direita, vem Luciano Bento com o seu Dragster Lite, 8 cilindros, mais de 3 mil cavalos de potência. E vai despencar o Pinheirinho, o Luciano largou. Olha a parcial dele. Olha lá. Vem o dia 1, 2, 3, 4, 5, 1 e novo recorde da Drag Lite. Tá pensando o que, meu amigo? Solta aplauso aí, Ricardo. O cara narrou como se fosse um gol. E o dia todo é isso aí. Só que eu não estou sozinho, né? O meu grande parceiro de locução, Lobinho, tá ali, também trabalha aqui com vocês. É, Lobinho, vem cá, Lobinho. É o melhor do Brasil esse cara, meu parceiro. Vem fazer esse mechão da Adidas aqui, corre aqui logo, vem cá. Esse daí é o melhor parceiro que eu tenho. Deixa eu aproveitar e agradecer meus patrocinadores aqui do Amazonas, Amaral. Quero agradecer a Transportadora Norte Sul, a Picanha Mania, a Val Autoescola, também o VB Refeições, Yes, Rente AK, também patrocinador meu aqui, e Restore, a Toyotec, Bebidas Monte Roraima, a galera toda que apoia o Pepe Locutor aqui no Amazonas. Fatura pra mim aí, Ricardo, que o Pepe vai deixar ali um trocado ali. Tem um almoço pra você lá no Picanha Mania, né? Marca a minha conta do Roberto, viu? Eu ouvi o cara, manda bem, né? Manda, super bem, super bem. E me disseram que você também, né? Então, quando eu comecei aí na pista de arrancadas, foi também na inauguração, não sabia nada do esporte, que é um esporte sensacional, e hoje eu já consigo dar uns passos pelo professor. Tá sendo modesto, Amaral, manda muito bem. Bacana, hein? Eu agradeço a presença dos dois aqui, desejo muito sucesso nessa segunda etapa, e principalmente a esses pilotos que fazem um investimento enorme em tecnologia pra participar de um evento que vem ganhando, graças a Deus, cada vez mais público, mostrando que Iranduba tem potencial pra isso. Com certeza. Você tem uma ideia arrancada, é tão apaixonante, tem um amigo nosso Bruno, tá ali, ó. Ele vai casar amanhã. Na pista, né? Eu sou padrinho de casamento dele amanhã. Vai ser na pista, lá, Bruno? Ele vai correr durante o dia e vai casar à noite. Vai correr, rapaz, olha aí. Ele pode estar mais preocupado com a corrida que o casamento, viu? Mostra, mostra o Bruno ali pra gente, Schwarzenegger. Fecha lá no Bruno rapidinho. E Bruno, não pode atrasar, viu? Não pode atrasar, meu amigo. Eu tenho certeza que você não atrasa não, hein? E é o recordista na categoria dele. Dá um alô aí pra esposa, cara, pra ela ver que tá tudo bem. Bacana. Esse é o segundo piloto que casa no mesmo dia da arrancada. É o Vlad também. Legal, legal mesmo. Pepe, obrigado pela participação, João. Obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe, viu? Obrigado, Pepe. Obrigado, manda ver, hein, cara. Sucesso lá, bacana mesmo ver. 11 horas e 48 minutos, vocês que estão em casa, obrigado pela audiência. Com essas imagens da pista de arrancada, a gente reforça o convite. Em Iranduba, M070, quilômetro 6,5, tem esse mega evento que chega na sua segunda etapa. Tá aí as motos correndo. Meu amigo Janis Bala manda muito bem em duas rodas. De vez em quando tá lá com a equipe dele pra fazer aquele show. A parte daquele show especial 1146. Tá chegando foto aí, diretor? Tá chegando. Mande a sua foto, mande a sua selfie bacana. O que é que tem pro almoço aí na sua comunidade? O que é que tem pro almoço aí na sua casa? Mostra aquele prato bonito que daqui a pouco nós vamos começar a mostrar tudinho aqui na tela do Agora pra você. Começou a chegar, hein? Olha lá, volta aí, que aí parece peixe frito com baião de dois. Ai, que delícia. E ainda botou o tal do sazão ali, diretor. Vou começar a faturar, hein? Vou ter que começar a faturar também por esse sazão. Vai passando aí, diretor. Vai passando aí que começou a chegar as fotografias. Peixe frito com baião de dois. Esse aí também tá bonito. Eu acho que é um frango frito, né, diretor? Franguinho frito ali com cebola, com... Eu acho que é tomate, limão, farofa e arroz. Vai passando aí. Vai passando, diretor. Tá fotinha, tá tão miudinha, né? O que é ali? É um prato... Mas o prato tá bonito, né? É um peixe acebolado em frente à televisão. Agora, esse é um clássico, né? Tem que respeitar. Quando chega essa grelha assim, bonita, meu amigo. Com aquela... Rapaz, que beleza, olha. Imprensor feriado é funcionário público e essa é a tradicional. Dessa aqui eu gosto. Vai passando aí, diretor. Eita, beleza. Aquele macarrão com aquele bife especial. Tá na panela ainda, olha. Tá quentinho, hein, diretor. Bife com macarrão. Tem nada igual, meu irmão. Olha só. E aí a família assistindo ao programa agora, o programa da comunidade. Todo mundo reunido. Em frente à televisão. Olha, esse aí tá no picanha mania, né, diretor? Comendo aquela picanha gostosa e assistindo agora. Vai passando aí. Vai passando. Eita, beleza. Daqui a pouco a gente mostra mais. Manda aquele prato bacana. Que nem... Essa foto, pessoal, sempre manda, né? Mas sempre manda essa foto e a gente mostra aqui. Impressionante, né? Impressionante. Que é qual que é essa aí? Mostra essa outra aí, Ingrid. Tá meio alagado ali, né? É o moço no alagado, é lá no Careiro da Vaz, é? É? Depois a gente mostra, então. São 11 horas e 48 minutos. Chegou aí o jacaré, diretor? Vamos mostrar, então, já que a gente acabou de falar de alagado aqui. Mostra imagens desse jacaré. Olha só o susto que passaram moradores do Careiro da Vaz em uma comunidade rural depois que esse jacaré-açu de 4 metros atacou algumas galinhas e acabou matando o pobre de um cachorro. Isso aconteceu à noite, essa semana. Os moradores acordaram ali apavorados porque esse cachorrinho aí, aos gritos, desesperado, foi atacado pelo jacaré-açu, levado pra água, mas não resistiu, acabou morrendo. E nessa época do ano é muito comum esse tipo de encontro de jacaré-açu, principalmente nessa região alagada ali na zona rural do Careiro da Vaz. Os moradores desesperados acabaram matando o jacaré de aproximadamente 4 metros. É impressionante porque nessa época o que é que acontece? O rio enche, o jacaré-açu que tá na região de lago ali, meio isolado, acaba saindo, chega nas proximidades da casa, às vezes tá com fome mesmo, ataca galinha, ataca cachorro, ataca até gente, porque tem relato de pessoas que já foram atacadas por esse tipo de animal. Aliás, nós mostramos em abril o caso de um menino de apenas 12 anos que foi morto por um jacaré-açu no distrito de Cacau-Pireira, em Iranduba. Isso levanta pra gente uma preocupação enorme que tem essas comunidades, porque a caça desse tipo de animal é proibida por lei. No entanto, em algumas áreas do Amazonas já é permitido o manejo, o abate do jacaré-açu em sistema de manejo. Isso precisa ser avaliado em comunidades ribeirinhas aqui do entorno. E a gente fala comunidades ribeirinhas aqui de Iranduba e também do Careiro da Vaz, como é este caso que nós estamos mostrando aqui, que precisam de um plano de manejo para o jacaré-açu, porque tem jacaré demais. E daqui a pouco a gente vai estar, infelizmente, mostrando casos não mais de encontro de jacaré, atacando cachorro, mas atacando gente, lamentavelmente. São 11 horas e 50 minutos. E por falar em Iranduba, eu falei agora do distrito do Cacau-Pireira, e logo depois da ponte, do outro lado da ponte ali, Rio Negro, tem uma área que todo ano alaga. E essa área tem se tornado um dos pontos de maior procura para quem quer se refrescar nos fins de semana. É um verdadeiro balneário ao longo da rodovia AM 070. Tem gente que vai para pescar, tem gente que vai tomar banho, e acaba não tendo muito cuidado. O resultado disso a gente acompanha aqui na reportagem da Marquilso Pereira. Coloca na tela, diretor. Paradas de ônibus lotadas e uma grande movimentação na ponte Rio Negro. Muita gente pegou a estrada, mas alguns motoristas só atravessaram a ponte. O destino era essa área alagada. Tá muito cheio o rio? Tá muito cheio, mas a tendência é secar, né? Pela manhã, o que se viu foram carros parados, um atrás do outro, no acostamento da estrada. E muitas famílias chegando. Os mais corajosos arriscaram o mergulho. É também só do jacaré. Mas a maioria vem pescar mesmo. Seu Raimundo trouxe o neto. Água tem bastante, né? Tem bastante, sabe se tem peixe, né? O Pedro Gabriel adora pescar e diz ter habilidade. Eu tinha pescado um peixe de 15 metros. Você pescou um peixe de 15 metros? E aqui? Aqui é muito difícil pra mim. 15 metros, Gabriel? Não é história de pescador não, né? A tia acredita, viu? A área alagada durante a cheia se torna opção de balneário, apesar de não ser preparada pra isso. Uma subestação de energia coloca em risco os banistas. E a sujeira preocupa. Aqui do outro lado da ponte, o pessoal tão vindo, tudo que consome, às vezes, joga, não quer preservar. Tem que deixar limpo. Em controle limpo, tem que deixar limpo. Não, o pessoal quer ir. Tudo que come, joga. Barracas de vendedores também estão espalhadas por aqui. E a movimentação de banistas acontece bem perto do tráfego de veículos. Mas com um calor desse, quase ninguém resiste a um mergulho no Rio Negro. De fato, não tem como resistir. Só que precisa ter disciplina. Até porque nós estamos falando de uma área bastante movimentada, que fica logo depois da saída ali da ponte Rio Negro, que fica lagada nesse período em ambos os lados aqui da rodovia, como a gente observa aí nas imagens, e que já teve registro de afogamento. E não foram poucos. Então, é preciso tomar muito cuidado. Eu queria muito que a Prefeitura de Iranduba aproveitasse o potencial da área e tivesse uma disciplina com relação ao uso dessa área aí. Mas, infelizmente, o que a gente observa é bem diferente. Não tem tanta disciplina assim. E as pessoas ali, de uma maneira improvisada, acabam deixando muito lixo. Acabam deixando um rastro que não é positivo para o meio ambiente. Com exceção desse pescadorzinho aí, né? Volta a imagem aí. É Gabriel o nome dele, é? É Gabriel? O Gabriel. Mostra o Gabriel de novo aí, Cristiano. Volta a imagem do Gabriel lá. Rapaz, o Gabriel não é fraco, não. O Gabriel é daqueles pescadores que nem eu. É, meu amigo. Pesca bem, que só. Separa aí, Ricardinho. O que é que disse o Gabriel para a Marquise Pereira? Eu acho que a Marquise... A Marquise acreditou mesmo. Marquise acreditou. Eu acredito nisso. Mas eu também acredito, porque eu já pesquei um peixe maior que o do Gabriel. Daqui a pouco eu mostro a foto dele. Por enquanto, mostra aí para mim, Gesiel. Solta aí. Um peixe de 15 metros. Você pescou um peixe de 15 metros? E aqui? Aqui é muito difícil para mim. Hã? Vou dizer por que é difícil, né? Vou explicar aqui por que é difícil. Porque, infelizmente, tem muita gente, né? Peixe de 15 metros é um negócio difícil de pescar. É um negócio complicado. Precisa ter muita concentração. Com esse barulho de carro, o peixe de 15 metros não vem. É por isso que o Pedro Gabriel disse que é difícil, né? Mas eu também acredito que ele tenha feito isso, porque, afinal de contas, peixe de 15 metros tem. Cadê, Cristiano Loureira? Aquela imagem do peixe de 15 metros que eu também pesquei. Coloca aí depois para mim. Daqui a pouco, durante as fotos. Olha, mas é importante o aproveitamento dessa área do Rio Negro, né? Como a gente tem belezas naturais aqui, áreas belíssimas que podem ser aproveitadas pela população. Que podem desenvolver atividade turística no distrito de Cacau-Pireira, que é pouco aproveitado. Principalmente para o turismo. Está aí o pessoal se banhando, aproveitando, mas tem que fazer isso com muita disciplina. Tem que fazer isso principalmente com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Iranduba. Coisa que não acontece. Gesiel, cadê a missão? Pega aquela minha foto lá com peixe de 15 metros. Tem telespectador da linha do programa agora, diretor? 11 horas e 55 minutos. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Amaral, meu nome é Rony Valdo, Amaral. Moro no Conjunto Lula. Rosivaldo. Rony Valdo. Rony Valdo. Fala de onde, Rony Valdo? Conjunto Lula, Amaral. Conjunto Lula. Eita, que eu já sei que o negócio por aí não está fácil, hein? Isso. Amaral, primeiro eu quero agradecer o programa de vocês, porque através de vocês, o pessoal da Manar Energia trocaram a luminária de todos os portos, estamos no claro agora. Que era uma escuridão horrível. E também falar para o prefeito, o governador. Nós pagamos IPTU, Amaral. Nós não temos escola no Conjunto Lula, nós não temos postos de saúde. As ruas estão todas buracadas, Amaral. Nós pagamos IPTU todo mês. O Rony Valdo, pelo menos você trouxe aí para mim uma informação importante. Trocaram as luminárias, é isso? Já tem iluminação pública? Isso. A gente estava na escuridão, trocaram. Só na minha rua eram sete postos. Era tudo queimado. Pelo menos, graças a Deus, era o cara ranto. Mas os buracos estão lá. Do mesmo jeito. Não apareceu ninguém do distrito de obra. E nós não temos escola, nós não temos postos de saúde, não tem nada, Amaral. E eu lembro também que além do problema da iluminação pública e dos buracos, o pessoal ligava para a gente do Conjunto Lula reclamando também dos bueiros entupidos. Continua desse jeito? Isso, Amaral. Nós estamos cheios de problemas no Conjunto Lula, Amaral. E não vai ninguém para resolver o nosso problema lá. Olha, eu estou com três vezes, vocês sabem que eu liguei para o programa de vocês. Então, estou só frente, direto, ligando o meu trabalho aqui, Amaral. Muito bem. Ronivaldo, agradeço a sua ligação direto do Conjunto Lula. Zona Leste da capital, uma área ainda esquecida, principalmente quando o assunto é infraestrutura básica. Uma informação importante trouxe o telespectador e diz respeito à iluminação pública. Até que, enfim, resolveram o problema da iluminação pública. Só que ele lista, ao participar com a gente, uma série de outros problemas que precisam ser resolvidos e que dizem respeito à infraestrutura do lugar. Buracos, bueiros entupidos e falta, principalmente, aquele serviço básico, um posto de saúde, uma escola pública. Coisas que deveriam ter sido pensadas no momento em que foi planejado o Conjunto Lula na Zona Leste da capital. Nós vamos continuar cobrando. É assim que a gente faz. A gente cobra, cobra, chega o momento que a gente mata no cansaço e eles resolvem. É assim que nós, diariamente, fazemos aqui. 11 horas e 58 minutos. Por enquanto, enquanto você está ligando e participando e enviando aquela foto bonita daqueles pratos deliciosos, Marcia Lasmar está chegando aí com dica especial. Amaral, deixa comigo. Quero falar com você que está aí do outro lado. Querem emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax, agora é possível. Vejam os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Depois da minha segunda gravidez, engordei muito e estava com muita dificuldade em emagrecer. Foi aí que vendo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a usar os comprimidos, vi que estava dando resultado, comecei a usar o shake e o resultado foi muito melhor ainda. Amei! Fiquei linda, com autoestima lá em cima e eu só tenho a agradecer a Lipomax. Obrigada, Lipomax. Viu só? Com Lipomax, você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino. Ajudando na redução do peso e para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. É beleza, Márcia Lasmar, é isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos já preparar aqui balanço da sanfona enquanto isso. Ei, Cristiano, coloca para mim aquele VT especial do Agora é Festa na Zona Leste. Solta na tela porque dia 13 a gente se encontra lá na Avenida Itaúba. Coloca aí, Cristiano. Íntimos, a marca de absorventes mais vendida do Brasil apresenta... Agora é Festa! O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é Festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é Festa! 13 de junho, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora. E programa agora. Oferecimento. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Íntimos, a marca de absorventes mais vendida com você no São João. Pra fazer aquele esquenta bacana pra você que nos assiste nesta sexta-feira, quando chegamos a meio-dia em ponto, boa tarde com o Balanço da Sanfona! Balanço da Sanfona! Balanço da Sanfona! BAPAREDÃO! Balanço da Sanfona! BAPAREDÃO! Equalizei os graves pra sentir o pancadão Isso é balanço dessa onda, sucesso novo Vamos embora na pegada, vai, vai Avisa aí que eu cheguei Abre a malha, aperta o play Vai tocar no paredão Meu carro rebaixado já vai beijar o chão Avisa aí que eu cheguei Abre a malha, aperta o play Vai tocar no paredão Meu carro rebaixado já vai beijar o chão Equalizei os graves pra sentir o pancadão